Finalzinho de tarde e chegamos a mais uma propriedade parceira Matsuda, a fazenda Raio de Sol. E aqui, percebemos que basta um pouquinho de luz para destacar a qualidade de mais um cliente. Do criador Vanderlei de Paula, que utiliza o suplemento mineral Matsuda Equifós para toda a tropa. O Mel, um dos jovens garanhões, até tenta mostrar como se faz, mas desse trabalho, quem entende é o produtor. Mais de 15 anos que a gente vem usando o produto Equifós na linha de cavalo e de gado lá atrás com gado, certo? E hoje a gente está aí, vocês estão vendo o estado corpóreo dos animais, eu sempre usei o Equifós, que eu falei já há mais de 15 anos. E recomendo, porque você vê, uma época dessa, com a forragem que tem, os cavalos estão nesse estado corpóreo, então, quer dizer, tem fundamento, o produto funciona. Com o objetivo de ofertar rusticidade, Vanderlei ainda fala um pouco sobre o manejo, que visa sim, oferecer proteção e conforto aos animais em baias seguras, mas com a criação a pasto, suplementada no coxo com Equifós. Ele só, aquele é só para dormir, frio, chuva, realmente é extremamente a pasto. Faz mais de 15 anos que eu mexo com isso, mas agora que a gente vai tentar montar um centro só de venda e cobertura, certo? E a gente entende assim, que ela é criada a pasto, mais solto, e cria uma resistência no organismo. Então tem que ser acâmbico, rústico e com sempre a suplementação em cima para poder estar resolvendo isso aí. Música Música Música